Desce uma caixa de butt, fala no ouvido meu thug Quem tá no hype é seu crush, de passe livre nos club Vem, vem meu bem, que essa noite é só nós A fórmula é meu time, kamikaze na voz Desce preto até o chão, quero ver bumbum bater Corp, 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 escolado, os dois suados, só eu e você Jack Dennis tá tendo, os kit de peso tá tendo Os leque é liso, vai vendo, na quebrada desenvolver Os mano bola finis, damba o copo pra mim Solta o trap pra mim, sobe e desce assim Os mano bola finis, damba o copo pra mim Solta o trap pra mim, sobe e desce assim Boy não toca em mim, que hoje eu não quero sua filha Eu to com a minha gangue, sem entrar pra quadrilha é o desejo da sua filha Quebrada Paris é o hype, grajão é o hype Enquanto cês vivem de like, nós tá vivendo do mic Roubando a cena, os beat e os kit, meus manos formamos um elo Cês paga de crime, pra mim tá pra creme roubando as black da yellow Tô no baile relax, tô voando de max Hoje eu não quero dor flex, hoje eu não quero dor flex, nego não pisa nos max Tô no baile relax, tô voando de max, hoje eu não quero dor flex, nego não pisa nos max Os mano bola finis, damba o copo pra mim, solta o trap pra mim, sobe e desce assim Os mano bola finis, damba o copo pra mim, solta o trap pra mim, sobe e desce assim Tchau, tchau